Fala aí galera dos memes, então é o seguinte pessoal, Elon Musk acaba de tuitar aqui pra gente sobre a Baby Doge, é isso mesmo galera É uma surpresa pra vocês de Páscoa, mas Elon Musk que tuitou, acabou de retuitar aqui sobre Baby Doge Então isso vai fazer uma explosão no valor do Baby Doge com certeza E vamos ver aqui o que ele falou e será que vai ter listagem em breve já da Binds galera, será que vai sair listagem? Não sei porque o homem mais rico do mundo está fazendo isso galera, vamos ficar de olho, vamos ficar alerta nessa madrugada aí Que pode acontecer listagem, lembrando que a Binds vai ter atualizações aí galera E também vamos ver mais algumas notícias incríveis de Baby Doge aqui que vocês vão se surpreender As coisas estão ficando quentes para a Baby Doge e também para a Binds e também agora a Elon Musk Por que pessoal, o Elon acabou de colocar para nós no Twitter e também agora a gente vê aqui que a Baby Doge Está com 1 milhão, 1 milhão de seguidor aí Então pessoal, não esqueçam do like nesse vídeo, não esqueçam de comentar a hashtag Baby Doge E não esqueçam de comentar o que vocês acham sobre isso que eu vou mostrar aqui para vocês Então coloquem aí, comente aí o que vocês acham sobre isso Então está aqui pessoal, a própria Baby Doge postou para a gente aqui Isso aqui, atualizou a gente aí com uma atualização que a Binds colocou aqui Sobre como você compra Baby Doge Ela colocou, ela fez a atualização hoje dia 17 do 4 de abril 17 de abril de 2021, 22 2022, estamos agora em 2022 Então ela colocou aqui sobre que a Binds atualizou a gente sobre como comprar o Baby Doge Aquela história que a gente já sabe né Mas as coisas ficaram mais quentes ainda depois desse retweeter aqui da própria Baby Doge O que Elon Musk colocou para a gente aqui no Twitter oficial dele Então galera, não esqueçam do like pessoal É muito importante deixar o like e comentar a hashtag Baby Doge aí Para que muitas pessoas peguem essa informação exata galera Porque aqui ó, Elon Musk acabou de colocar essa foto galera Com aí um cachorrinho com um monte de uns ovinhos ali né Como se fosse Páscoa E escreveu aqui Happy Easter né Então o que significa Feliz Páscoa para a gente galera Mas todo mundo está empolgado Porque pode ser que será que ele está antecipando uma listagem da Binds aí Da Baby Doge O que será que está acontecendo? A galera está todo mundo aqui comentando E colocando aqui, marcando alguns enigmas Está aí galera Então está todo mundo eufórico O que será que vai ser? Está ficando bem quente as coisas né galera Binds atualizando aí sobre a Baby Doge E agora o Elon Musk atualizando aí Uma foto aí de um cachorro galera Muito interessante isso aqui A gente tem que ficar de olho no que pode acontecer tá Essa madrugada, as próximas madrugadas Pode ser listagem? Pode ser, pode ser alguma outra coisa? Não sei galera Vamos ficar de olho E aqui também a Binds acabou de postar mais uma outra coisa incrível aqui pessoal Está aqui ó Mais esse post aqui está saindo uma Eu estou fazendo aqui o vídeo gravando e está saindo várias coisas aí Então galera Se inscreva no canal Não deixe de se inscrever e deixar o like Porque vai ter muita informação que pode esquentar muito mais ainda essa Hoje, amanhã O resto da semana aí Está escrito aqui Quem pode se relacionar? Ele colocou aqui E está escrito aqui To do né Já vou aí pegar e Traduzir isso aqui para nós saber o que é E está escrito aqui Check Twitter, Telegram, Discord and Binds Pelas próximas 12 horas Olha isso que interessante Galera Está ficando quente Vai ter listagem A gente já está avisando aí Baby Doge atualizando aqui Já avisando aqui Nós, o Elon Musk fazendo isso daqui Tá Fazendo esse enigma para a gente Então Eu acho que o Baby Doge está chegando em um ponto Muito, muito grande aí De listagem Galera Agora Não estou dizendo que vai estar confirmado Mas as coisas estão ficando Se encaixando aí Junto com o Elon Musk Aqui aquele sorteio da Binance Que é o sorteio do Bitcoin Se a gente for ver aqui O sorteio do Bitcoin Falta 59 59 minutos Então não tem nada a ver com essa postagem aqui Então galera está ficando aí Totalmente aí Meio que Vamos ver o que a galera está falando aqui Vamos ver aqui Porque eu também não tinha visto Estou vendo aqui junto com vocês Estão falando aqui É listagem O pessoal está Está vendo aí como listagem Então Galera Não podemos perder aí Essa oportunidade Eu estou alertando vocês aí Faz tempo Sobre Baby Doge aí E Binance E outras coisas E a Baby Doge está crescendo muito O projeto Está entregando muita coisa para a gente Vai entregar para a gente aí Logo logo os NFT A Binance agora está fazendo isso A própria Baby Doge Colocando aí que A Binance atualizou formas de comprar Então galera Se os caras da Baby Doge estão avisando a gente A gente tem que ficar ligado Porque eles já devem saber também Já devem estar começando já A fazer aquele trâmite Vamos começar a liberar para a galera Vamos começar A fazer a galera ficar de olho Ligada aí Porque a gente vai listar esse token em breve E a Binance aqui junto E agora Elon Musk Então Juntou os três aí Os três enigmas aí Para a gente saber O que vai acontecer aí Nas próximas horas Doze horas então É o que eu falei pessoal Pode ser hoje de madrugada Ou pode ser amanhã Tá Lembrando que três da manhã Sempre a Binance faz listagem A partir das três da manhã E dizem aí Que a Binance Vai fazer uma grande atualização Na plataforma aí Para poder ajeitar as coisas Então pode ser que estejam Adicionando já o Baby Doge Galera Mais coisa para a gente aí Se você ainda não comprou Baby Doge Aqui no link da descrição Aqui na corretora Gate.eu Você tem desconto aí Trinta por cento Desconto em trade Galera Não perca um tempo aí Porque a Baby Doge Vai vir com tudo aí Com certeza aí A Binance está do olho Porque vai abrir aí A Baby Doge Swap A gente já sabe Que a gente já falei Aqui no vídeo Para vocês ir hoje Tá A Baby Doge Swap Está vindo forte E também está aqui pessoal Aqui tem esse Outro aqui Enigma de ovos Tudo se combina De ovos de páscoa Claro Era páscoa Mas o que fica estranho É o Elon Musk Colocar isso aqui Bem amarelinho Parecido ali com o vídeo Se você começar a ver aqui novamente Toda amarelinho Igual o vídeo Aqui Igualzinho do vídeo Aqui Happy Easter Então Happy Easter Que é Feliz Páscoa Tá Tá bem estranho galera Quer dizer O Elon Musk Pessoal Para quem não sabe Ele é visionário Da Dogecoin Ele apoia Dogecoin Ele já tweetou Uma vez aí Baby Doge Mas faz muito tempo mesmo Foi Uma vez aí Quando o Baby Doge Deu um hype muito grande Foi nessa época Aqui Vou mostrar para vocês Aqui Para quem não tem Interado com Baby Doge Nessa época Que o Baby Doge Bateu um preço Muito 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 alto mesmo Acho que foi o preço Maior que o Baby Doge Já teve Antes da última TH aí Bem antes Então Tá se encaixando Muitas coisas A gente vê aqui Um 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 Dois Três Quatro Cinco Seis Vê se vocês Conseguem encaixar Algum tipo de Enigma aqui Pessoal Comente o que vocês acham Se pode ser por exemplo Baby Alguma coisa Doge Alguma coisa E tem a ver galera Aqui a gente vê Algumas Ovinhos Separados Não tem como Decifrar A gente vê aqui Uma carinha amarela Bem estranho Aqui Não podemos Não temos como saber Não temos como saber O que é Mas as coisas Estão esquentando Aqui a galera Tá falando Um enigma Aqui Sei lá Pessoal Vamos ficar de olho Vamos ficar ligado Eu já tô comprado Eu já falei Para vocês No vídeo de manhã Que eu tô comprado Em Baby Doge E meu posicionamento Deve aumentar Com certeza Principalmente Com esses aí Esses acontecimentos Do Baby Doge Que tão acontecendo aí A swap Que tá pra vir Que vai tá na Dex Que vai ser dentro Da rede da Binds Também teve aqui Até a piada Da Robin Hood Também Que pode listar também Então pessoal As listagens De Baby Doge Tão bem em evidência Galera Então A Baby Doge Se ganhar uma listagem Na Binds Vai pegar muito mais listagem Uma atrás da outra E aí o preço do ativo Pode aumentar Muito mesmo Pode aumentar Muito, muito De valor Porque A Baby Doge Ela não tem tanta listagem Então Vamos aguardar Eufórico Vamos ficar de olho O que será Que o cara tá pronto É criptomoeda Ele não ia colocar Um cachorro E vestir uma roupinha É sobre criptomoeda Então vamos ficar ligados Aí galera Então vou ficando Aqui nesse vídeo Pessoal É isso aí E valeu Tchau 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 Tchau